Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia, tá no ar, é o Brasil Urgente. E fala do seu bairro, da sua cidade, fala das coisas que acontecem próximas de você nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 7 de maio de 2013. Olha, o 7 de maio, marcado infelizmente por problemas na educação. A gente costuma falar muito aqui dos problemas da educação, da estrutura que a gente encontra por aí. E como vai mal a estrutura da educação nesse país. Quando a gente fala de violência, a gente fala de violência também na escola. Mostramos um caso recente lá em Paulínia, em que duas garotas acabaram se agredindo. Aliás, uma das meninas lá levou a pior, levou chutes, pontapés. Mas quando a gente fala do problema estrutural, a gente fala da falta de profissionais também na educação. Faltam professores, faltam profissionais. Sem contar a falta de vagas. Hoje nós temos aqui em Campinas algo próximo de 8 mil vagas não preenchidas, aliás, inexistentes. Porque se existissem seriam preenchidas na nossa cidade. Mas não estou falando de nada disso. Eu estou falando do simples descaso, do simples abandono da escola, que é o berço do conhecimento, que é o berço da criação e da formação do cidadão. Olha só o que aconteceu. E daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa para você, que está ligado hoje na tela da Band. É, é terrível, terrível. Eu, sinceramente, fiquei muito assustado com essa notícia que eu recebi. Aqui em Campinas, mães estão temendo pelas crianças por conta da presença de ratos em uma escola municipal infantil. E está aí a imagem. Não é montagem, não é nada disso. Nós também não estamos aqui para ficar fazendo sensacionalismo, ficar fazendo nada disso. Nós estamos aqui para denunciar. Doa quem doer. Uma situação que precisa ser levada em conta, porque diz respeito à segurança dessas crianças. Cadê a imagem do rato? Volta lá na imagem do rato. É a imagem mais importante da reportagem. Volta lá, por favor, Oney. É terrível, pode frisar no ar, é mesmo que fiquem os riscos lá. Só para o nosso telespectador entender da gravidade do problema que nós estamos tratando aqui. Ah, faça-me o favor, hein. É ao rato, meu. Aliás, parece um gato. Hein, brincadeira, hein. Parece um gato, não parece um rato. Segundo a denúncia dessas mães, os animais invadiram a escola. Parece que tem até uma fotografia de uma das portas lá ruída por esses ratos. É brincadeira, Marcão. Nós estamos falando de uma escola que abriga crianças entre 3 e 6 anos. Escola de educação infantil. De repente um rato desse morde uma criança, deixa para trás urina, né, ou as suas fezes, que podem trazer a contaminação pela leptospirose. Essa porta ali tinha sido, ou teria sido ruída pelo próprio bicho, não é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora, nós precisamos olhar para fora da escola também e descobrir o que está atraindo esses ratos, hein. Você viu ali um bueiro que parece que não tem proteção? Aí tem buraco na cerca, tem buraco no muro e tem mato também ali nas redondezas, né. Tudo isso pode estar atraindo os ratos. Tudo isso pode estar atraindo os ratos. As mães estão desesperadas, preocupadas com essa situação. Nós procuramos a Secretaria de Educação de Campinas e daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa. Que coisa nojenta, hein. Que coisa nojenta. Rato na escola. Rato na cre... Isso aí é lixo. Ah, mas onde tem lixo do lado da escola, meu? Ah, faça-me o favor, hein. A própria comunidade precisa tomar cuidado também, né. Porque a comunidade também precisa zelar pelo patrimônio que está ali no bairro. Agora, a Prefeitura precisa dar uma olhada, porque parece que o Centro de Controle de Zonosa, a própria Secretaria foram provocados a dar uma explicação a respeito do caso, mas não deram a resposta contento, né. Não deram resposta à altura. Ah, brincadeira, hein. Faça-me o favor. Vem comigo aqui, olha. Você pode participar, mandando para cá a sua mensagem pelo Facebook. O Facebook, a fanpage é o rodrigo.salomom.790. Você digita lá, facebook.com.br rodrigo.salomom.790. Ô, Bruno! O Bruno é nosso editor, está junto com o PA lá na retaguarda do programa. Dá uma olhada, vê se você consegue separar a imagem do rato aí, essa fotografia, para a gente colocar lá no Facebook, para o pessoal poder comentar. Aquilo lá não é um rato, o que é aquilo lá, Marcão? É um gato, velho. É uma raposa. Pelo tamanho do rato, cara. Ô, brincadeira, hein. Brincadeira. Vê se o Bruno, o PA, conseguem separar essa fotografia para a gente colocar lá no Facebook. facebook.com.br rodrigo.salomom.790. Você pode participar, além do Facebook, pelo e-mail, que é o burguecampinas.com.br ou, então, ligando aqui para a gente, anota o nosso número aí. É o 96851010, o Ligue Band. Você participa digitando 3 para o Brasil Urgente, 3 para deixar o seu recado, 1 para finalizar o custo de uma ligação normal para celular. Rápido intervalo, eu volto já com esse e outros assuntos aqui na tela da Band. Não saia daí. Até daqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri